Sou um vaqueiro aflamado, conhecido do serrão Minha luta é colgado, ama minha profissão Eu vivo nas vaquejadas, colocando o boi no chão Mas alguém que eu adoro, derrubou meu coração Esse é Cirano da dupla Cirano e Cirino, os três da vaquejada Ela passa disfarçada, fingindo quem não me vê Mas no fundo ela me olha e me enche de prazer Uma mulher tão bonita, chama muito a atenção Derruba quem tá de pé, levanta quem tá no chão Puxa o cor, Cirano! Ela chega no forró e a todos chamam a atenção Vem um cara de vilinho e me diz que avião Pergunta quem é essa rosa, de onde saiu essa flor? Onde é esse jardim? Onde foi que ele brotou? Vou te responder agora! Meu amigo, eu te respondo, não tô da convicção Ela nasceu de um amor, é bruto de uma paixão E se transformou em um rosa, uma rosa nasceu uma flor Na busca dessa rosa, tem que reta com amor Mulher bonita e cheirosa, o que é que tem, Cirano? Mulher bonita e cheirosa, o homem se descontrola Tem uma flor cheirosa, tem uma flor cheirosa Tem uma flor cheirosa, sobra o som de uma viola Cirano se desmorona, faz o corpo estremecer Baqueiro chora de dor, mesmo sem nada doer Vou convidar essa flor pra gente se conhecer Bater um papo de amor, e ela comigo viver Escreveremos a história, de uma vida perigosa Seremos eternizados, como a queira e a rosa Quatro coisas que você gosta Quatro coisas nesse mundo, que eu sempre achei melhor Mulher bonita e cerveja, vacanjada e forró Essas coisas não dispenso, sempre fui apaixonado Vou continuar tocando, a minha vida de gado Vaqueiro bom não dispaz, de uma mulher do seu lado E aqui fica um abraço, de dois vaqueiros apaixonados Esse é Cirano! Cadê os aplausos pra ele? Em homenagem a ele, mais uma busca dele Levanta a mãozinha e bate pra mim Uou, 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 uou Uou, todo mundo Eu não pontei ouro Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada Forró de cachaçada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, não sou ando de carro Mas sou doido por embalo, mas mulher na vacanceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De cachaçada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, não sou ando de carro Mas sou doido por embalo, que a mulher na vacanceira De cachaçada é um esporte do nordeste brasileiro E mulher de vaqueiro que gosta de posar Esta sábado e domingo eu estou sempre bebendo Está doidinho toca, nela uma mulher bonequeira Uma mulher pra chavosar Uma mulher pra namorar Uma mulher pra nascer Estas sábado e domingo, segunda se separar Uma mulher pra chamegar Uma mulher pra namorar Uma mulher pra nascer Sábado e domingo, segunda se separar Lá do esquerdo, levanta a mãozinha Lá do direito, levanta a mãozinha Não sou vaqueiro, vai lá Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada, de uma mulher bonequeira Ao ar do atabalho, cansado, nem caro Mas sou doido, todo embalo, com a mulher na bagacê Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada, de uma mulher bonequeira Não é do atabalho, eu sou ando de carro Mas sou doido, todo embalo, com a mulher na bagacê Váquejada é um esforço, de nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro, que gosta de posar Estou sábado e de domingo, estou sempre bebendo Todo dia, estou querendo uma mulher pra chamegar Uma mulher pra chamegar Uma mulher pra nós casar Vem alto, todo mundo, com a mãozinha Vem alto, todo mundo, com a mãozinha Vocês, com a mãozinha pra nós casar Ô, França, tá baixinho, tá pouquinho Não é o povo do Piauí que tá cantando Não é o povo do Piauí que tá cantando, não Deve ser de fora Eu não tô ouvindo a voz de vocês Eu quero ouvir a voz daquele que gosta de um casamentinho Aquele que a gente casa sexta, sábado, domingo e segunda separa Porque é casamento, meu povo Casamento não é ruim Francis Lopes, casamento não é ruim Ruim é permanecer casado Ai, 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 ai Quem gostou, levanta a mãozinha